Música Oh, rua cheia, quando eu tô namorando Você fica clareando, a preição do meu amor Eu fui clareando, aquele rosto de mão Que interesse em torno e ouro De possuir tão linda flor Música E sentadinho no barranco da corteira Nós passamos uma hora inteira Apreciando o teu clarão E bem de longe vou cantar de um gado triste O meu peito não resiste Vai plantar sabistação Música E cada dia que do mês vai se passando Mas nós fica se gostando Mas aumenta o nosso amor Eu peço a Deus E nossa felicidade Brilha pra eternidade Igual o seu esprembro Música Oh, rua cheia, que do céu vós é princesa Que ilumina a natureza, rainha da imensidão Música E aqui na terra vou contar quem mais adoro É a capôcra que eu na roda Rainha do meu sertão Música 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 Música